Érica procurou o Lurdinha Estela Noyama, certa de que devia seguir o modelo do vestido de noiva da mãe. Eu preferia sem nada, sem a rinda. Mudança de tecido ou mudança de vestido? Isso não pode acontecer. Eu fiquei meio tonta. Não, isso nunca tinha acontecido. Não bastasse a mudança radical de Érica, ainda chegou uma nova surpresa. Já que você quer usar isso, nós vamos ter que fazer uma outra roupa. Um show de noiva. Novo episódio. Próxima quinta, às 10 da noite. Só no I.